Amigo, vem aqui, Nader. Ó, ó aqui, ó. Olha ele. Olha, apareceu o miserável. Ó, viu o miserável. Doutor Henrique, sabe quem é esse caboclo que tá ficando botando isso aí? Um cara que fica lá atrás, um sem vergonha. Não é não, não é não. Esse cara, parece que ele tá prendendo agora que não vem mais. O pior é que ele tá me chamando de patroa. Eu não sei que patroa que ele tá falando. Vem cá, Nader, senta aqui. Senta mais pra cá, doutor, senta aqui na pontinha, então. Gente, pessoal da produção, posso começar a entrevista? Depois eu dou o recadinho com o doutor Cássio. Posso fazer isso, então? Porque é o seguinte, gente. Vocês que estão vendo hoje aqui, o Nader, ficaram sabendo que ele passou pelo probleminha de saúde, né, Nader? Que loucura, né? O que aconteceu? Conta pra gente. Não, faz um mês que eu tô aqui no programa sempre, até no ar, eu falava bastante antes de mais nada. Boa tarde, gente. Boa tarde, quem tá em casa assistindo. Ó, saudade de todos vocês, de estar aqui conversando com vocês, no nosso dia a dia. Que maravilha. Parabéns. Ah, obrigada. Estar com você no Ver Mais. Seja muito bem-vinda à RIC TV Record. A essa família louca. Que eu gosto. E que você foi picada e que nunca, olha, vou te falar, são 15 anos já aqui, indo embora e voltando e... Bem-vinda, RIC, por resto da vida. Parece que vicia, né, Nader? RIC TV, por resto da vida. É. Gente, deixa eu... Sempre. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que quando eu comecei aqui, então foi muito rápido. Então, em uma semana, a gente fez tudo. E na quinta-feira, antes de eu estrear, a gente fez o piloto. E vocês não imaginam quem que era o meu entrevistado do piloto. Do piloto pra gente, pra mim ver a posição de câmera, tá? Foi o Nader. Jô. Foi o Nader. E sabe o que eu vou falar? O Nader, eu acho que você não aguentou. De tanta emoção. Foi muita emoção. Passei mal aqui na hora do piloto e depois eu fui lá pro Dr. Henrique. Mas conta pra gente, como é que foi? O que você sentiu? Foi uma coisa meio louca, né? A gente tava há um mês sentindo essa dor no peito, uma dor que incomodava, que irradiava. E a gente lê, né, que dor no peito, o coração não dói, né, doutor? É um músculo e não dói, o coração não dói. Porque você tem que irradiar a dor pro braço, tem que irradiar a dor pras costas. A minha era no peito, vinha no peito, parecia que rasgava aquela dor, assim. E tava aí. Mas na quinta-feira você tava sentindo dor, já? Quinta, sexta, sábado, quarta, há um mês atrás, há 15 dias atrás, eu tô todo tempo reclamando dessa dor. Então você é... É que eu peguei uma gripe. E essa gripe que tava dando em todo mundo, que tava dando tosse. Entendi. E você achou que tinha forçado e tava doando? É, eu achei que era uma dor no peito, tanto que no domingo, depois que eu tinha ido pra socar a família, eu cheguei em duas horas da tarde, minha esposa pegou o carro e foi pra Florianópolis e eu peguei o outro carro e vim aqui pra Unimed. Aqui na Carlos Bosch, onde é um... eu não ia falar o nome do lugar. Pronto atendimento. É, já falei e foi sem querer. Pronto, já foi. Já foi. Mas é, eu fui num pronto atendimento e o médico fez todos os exames comigo, fez o exame de sangue e aí o doutor pode explicar melhor. Quando você tá em um processo de infarto, seria isso, doutor? Existe uma enzima que o coração libera que aparece no exame de sangue, que é dropo... Troponina. Dro... Dro... Troponina. Esse exame de troponina, ele altera e aparece no exame de sangue e eles colocam em letra agarrafal no exame de sangue e pro médico ver, ó, o cara tá morrendo. Tá acontecendo alguma coisa. Tá esquivito aqui. E aí eu fiquei das duas da tarde às seis, o médico que me atendeu fez esse exame, fez mais uma... Ultra... Qual é aquele exame que faz... Pô, imagem, doutor? O Nader é ótimo pra marcar nome de exame, né? É, não, é que ele fez do tórax aqui. Ah, tomografia. Tomografia, fez uma tomografia computadorizada do peito, eu quero ir lá saber até hoje por que que eu precisei fazer essa tomografia e também não viu nada no meu coração e eu tava infartando. Tá, então ele fez todos esses exames e não percebeu que você tava infartando? Não, aí me mandou embora às seis horas da tarde, tanto que aí eu fui na missa, fui comer lanche, gordo ainda, com bacon e ovo e tomando um remédio pra dor, que era um opióide, que era muito forte, que era comprado só com receita e ali eu já tava infartando. Já tava infartando. E ele me deu três receitas ainda pra comprar três caixas de remédio. E isso foi no domingo à noite? Isso no domingo à noite. E daí na segunda? Na segunda eu tomei o remédio, que era um remédio muito forte, sentindo dor e nada, eu achei estranho que eu tinha tomado o remédio, aí eu mandei um exame pro amigo nosso, amigo do doutor Henrique e amigo nosso da TV, de todo mundo aqui do doutor Maurício. Maurício Lemos, que é socorrista do SAMU, ele é cirurgião toráxica e na hora ele tava no voo, ele tava no helicóptero e indo fazer um socorro, se eu não me engano era em Paissandu, pelo que eu vi depois no jornal. E na mesma hora ele me ligou, ele disse, onde é que você tá? Eu falei, ah, tô aqui no mercado, comprou uma marmita. Ele disse, ó, corre pro hospital. Eu falei, ah, você tá de sacanagem. Ah, deixa eu desse jeito? Se eu tô te mandando o endereço, vai pra lá agora, você tá infartando. Aí, pernas pra que te perna. Você surtou na hora? Ufa, tremedeira aí, eu tava pegando água, eu larguei água pra trás. A marmita eu já levei, porque eu já tava na boca, já. Falei, vai que chega lá, tem que comer, né? Mas as coisas não foram pra trás. Aí só corri, que é outro consultório, onde o doutor Henrique atende também com o doutor Paulo Botolotto. Aí o doutor tava no bolso samaritano, enquanto o doutor Paulo me atendeu e me mandou pro hospital. Agora você fez cirurgia, né? Aí ia com o doutor Henrique. É, mas antes da gente falar da cirurgia... Isso é questão de horas, né? É, mas doutor, antes de falar em cirurgia, eu queria bater num ponto. Muito importante. O nader, vou puxar a orelhinha, vou dar, vou fazer uma de Dona Isabel aqui, de mãe de nader, tá? Vou puxar a orelha dele e também de esposa, porque ele ficou mais de mês sentindo a danada da dor e como a maioria dos homens, não é uma coisa só do nader, isso aí não foi no médico, não procurou ajuda. Mas eu fui? Não, você foi no final, porque você tava já... Mas então, mas o médico disse que não era nada? E se você tivesse ido antes? Porque você já tá sentindo essa dor faz tempo. Mas um ano antes eu tinha feito um check-up e o exame de sangue não deu nada. Mas deixa o professor falar, o doutor falar, porque é isso que acontece. Os homens deixam pra última hora pra procurar o médico. Eu sou culpado. Puxa a orelha dele, doutor. Puxa a orelha dele. Não, o que acontece, é muito comum, o nader faz parte de uma população extremamente jovem, ativa, forte, tem um organismo bastante resistente. Então vai tendo sintomas leves e vai levando, né? Vai contornando a situação nas suas atividades de dia a dia. Vai empurrando com a barriga. E vai empurrando, e vai empurrando. A doença é uma doença extremamente agressiva, mas às vezes os sinais iniciais são extremamente leves, são coisas discretas e que vão se manifestar numa doença mais agressiva semanas após. E a pessoa acaba conseguindo manter uma certa atividade laboral, vai trabalhando, vai cuidando da família, vai... Vai mantendo a rotina. Isso, vai mantendo a sua rotina. Até que vai chegar um momento em que esse quadro vai ser agudo, ele vai se transformar num quadro emergencial. Basicamente é o que aconteceu, né, nader? Porque você tem o sintoma e vai parar onde? No pronto-pupu. Né? Só que... Graças a essa intervenção do Maurício, claro, a gente tá aqui na TV e tem que falar pro Maurício, que o Maurício foi extremamente providencial nesse momento, porque ele fez o que tinha que fazer, ele à distância, né? Ou seja, nem era uma consulta regular, não era um atendimento regular de um médico, mas ele à distância orientou a procura do pronto-socorro e é por isso que deu tudo certo, é por isso que o Nader tá aqui conversando tranquilo, recuperado e em processo de tratamento agora pro resto da vida, mas bem, né, podendo reexercer toda a sua atividade sem problema nenhum. Pois é, inclusive, gente, o Nader não apareceu ontem, antes, na TV, porque ele apareceu, acho que foi na semana passada, com o Sal, na terça-feira. Na terça-feira, quando eu saio das palmas, eu passei aqui. É, por quê? Porque a mãe dele tava preocupada e ele não contava pra Dona Isabel o que tava acontecendo. Não, não, é que... É, não, não. Deixa eu explicar. É. É que assim, às vezes... Gente, eu cuido e eu tava atento à saúde, tanto que eu comentei com todo mundo aqui, você pode perguntar a todos os meninos aqui. Vou falar na câmera, tá na beta, mas na câmera do Xuxa aqui, que ele balança pra cima. Xuxa, eu reclamava da dor no peito? Falava o tempo todo essa dor. Só que o que que aconteceu? Eu tive uma gripe muito forte onde eu vim com uma tosse. E aí eu imaginava que essa dor no peito era algo pulmonar, ligado à dor no peito... De tosse, de forçar. Pode acontecer também, não pode, doutor? Pode, claro. Pode ser um sintoma que a pessoa carrega do processo de infecção da gripe, ficou com resquício, algum sintoma muscular, osteomuscular. Mas, infelizmente, você se alongou a mais, né, do que o processo de recuperação, né? E como é que eu poderia ter detectado isso antes, doutor? Olha, na verdade, quando a gente fala em cardiologia, a gente fala em prevenção, né? A gente, basicamente, a doença cardíaca, como ela é muito súbita, a gente tem que trabalhar com exames de prevenção. Então, assim, é se conhecer, se cuidar. Teve o sintoma? Acho que você realmente fez o processo correto. Você buscou o auxílio, tá? Eu não acho que foi o pronto-socorro... X, Y, muito conturbado, muita gente. É, é um local sempre muito tenso, né, do trabalho médico e tudo mais. Então, acho que o melhor era um consultório médico organizado, de um cardiologista. Mas, claro, casos como o Nader, é óbvio que também foge um pouquinho da rotina, porque é um caso muito agudo, muito rápido, de uma pessoa jovem, que não é para desenvolver essa doença, né? Apesar que hoje a gente tem visto cada vez mais a doença cardiovascular tem se adiantado. É isso que eu queria perguntar para o senhor também. Por exemplo, ontem, um amigo cinegrafista que trabalha numa co-irmã em Santa Catarina, hoje eu recebi a informação, ele 38 anos, estava jogando futebol ontem, e teve um infarco culminante no campo e não ter o tempo dele ser socorrido. 38 anos de idade. Está invertendo os papéis. Quando a gente falava que antigamente parece que as pessoas mais idosas infartavam, e hoje não, Nader, como o seu amigo de 38 anos, né, doutor? Exatamente, é. Nossos pais, eles não viveram, eles não comeram a alimentação que nós temos hoje, eles não viveram a situação de vida que nós temos hoje, eles não sofreram os efeitos do ambiente que a gente vive hoje. Então, uma doença que antes era aos 60 anos, hoje ela está se adiantando, aos 40 anos, a pessoa já tem atividade cardiovascular de uma certa doença. Então, a prevenção que a gente, não, deixa para o senhor lá, para aquele idoso, não, agora a gente tem que adiantar cada vez mais essa prevenção, para que a gente consiga prever e prevenir todas essas doenças cardiovasculares. Que idade tem que começar com essa prevenção? É, isso que eu ia falar, porque se eu tenho histórias e a gente acompanha, eu estava falando para o doutor agora há pouco, uma menina, uma brasileira, 32 anos, a família está fazendo campanha para arrecadar dinheiros no GoFundMe, para que ela possa, o corpo dela ser trazido de volta ao Brasil. Ela estava indo para uma reunião de startups na Califórnia, num voo saindo do Rio de São Paulo, sobrevoando o Atlântico, ela passou mal, o avião pousou em Louisiana, na cidade de New Orleans. Ao tirar ela do avião e levar para a ambulância, ela não resistiu e morreu. Não resistiu. Qual que é a idade, doutor? Você vê, só uma explicaçãozinha. Você veja, os nossos filhos, eles vão anualmente no pediatra, digamos assim, né? Então a gente vai no médico todo ano, até, digamos assim, 10, 12 anos aproximadamente. Note que daí tem um vale de atendimento que a pessoa não vai no médico, digamos até aos 40. Tem um costume da pessoa sair do pediatra e não está mais precisando, né? A gente para aos 10 e volta aos 40. Existe uma pausa, um vácuo entre os 12 e os 40 anos. E por que que tem essa pausa? As doenças continuam ativas, a gente garantiu um crescimento saudável no pediatra, mas a gente tem que continuar fazendo acompanhamento. Talvez não no cardiologista, não obrigatoriamente no cardiologista, mas num clínico de confiança em que a pessoa faça acompanhamento anual. Hoje, por definição, as doenças cardiovasculares têm que ser investigadas, claro, a partir de qualquer sintoma, isso sem sombra de dúvida, mas numa pessoa saudável a partir dos 40 anos, tá? Agora, alguns prazos especiais, talvez pode ser um pouquinho antes, um pouquinho antes ou depois, mas assim, de uma forma geral, população geral teria que ser aos 40 anos. Mas não quer dizer que a pessoa até os 39 fugiu do médico, digamos assim, né? Então ela tem que seguir num clínico de qualidade, fazendo uns exames anualmente, seguindo do seu médico de confiança. Porque existe, infelizmente, essa cultura desse leque de atendimento entre você sair do pediatra, sair das suas doenças de desenvolvimento natural, de crescimento natural e depois a pessoa para. Mas aí, doutor, o senhor fala desse trabalho preventivo que pode ser feito. Pós-Covid, nós tivemos um aumento do número de casos de pessoas novas com problemas cardíacos, seja ele o entubimento de veias, a miocardite, o infarto do miocárdio, não sei se são as mesmas coisas, né? Sim, sim. O que aconteceu é, a gente, nós somos uma população dinâmica, certo? O ser humano, ele faz parte de uma sociedade extremamente dinâmica. Então, nós estamos enfrentando hoje um novo passo da evolução das doenças. Então, a partir do momento que as doenças que nossos pais passaram, nossos avós passaram, a gente desenvolveu para o final do século passado, para esse começo. E agora a gente enfrenta novas doenças, uma nova epidemia totalmente sem explicação aí, que agora parece que está exacerbando algumas formas de doença, em especial as doenças cardiovasculares. Elas estão se acentuando nos mais jovens, agudizando nos mais jovens, nos fazendo quadros mais graves, coisas que a gente não estava acostumado a ver. Então, realmente, estamos passando numa fase de transição epidemiológica aí, provavelmente, das pessoas mais jovens sendo, infelizmente, mais atributivas. Homens e mulheres, mais homens, mais mulheres? Sempre mais homens, né, Nader? Não vou nem falar nada para você, tá, Nader? Ah, porque o homem não se cuida, Nader. Mas é verdade, gente, eu estou errado? Eu não estou errado, o homem é mais difícil. Doutor, eu estou errado? Se o homem é mais difícil para ir ao médico. Agora, deixa eu voltar para o caso do Nader, porque a gente percebeu que na hora que ele estava no mercado, ele passou o sufoco. Sustou, meu amigo, olha, trancou ali, né? E falou, não, deixa eu partir para o médico. Aí, depois disso, doutor, ele teve que fazer a cirurgia? Conta um pouquinho para mim do que aconteceu. É, ele chegou lá. Porque, gente, porque foi grave o caso do Nader. Está conectado o WhatsApp lá em cima, senão a gente ia mandar as fotos lá para o doutor mostrar ali, ele podia explicar. Está conectado, será? Eu não sei. Thaís, confira. Está conectado aí, Thaís? Seu WhatsApp aí no computador? Pode mandar, pode mandar. Para quem? Para o Julinho, para quem que eu mando aí para o Julinho? Para quem que você manda? Para o Julio. Tá, então, o doutor responde e eu já mando. O Nader, graças a Deus, permaneceu estável, permaneceu bem clinicamente, que nem eu já comentei, é uma pessoa forte na sua atividade diária, então ele tolerou muito bem toda a situação, mas é claro que ele estava em risco. Isso talvez seja o mais complicado, né? A gente vê uma pessoa caminhando, tranquila, conversando e falando no uso das suas faculdades normais e, no entanto, é uma pessoa de extremo risco. Sim. A partir do momento que o Nader chegou no pronto-socorro e deitou, em que a gente fez o eletrocardiograma, fizemos atendimento inicial, conversamos com ele, a gente já sabia que ele era um paciente de risco. Tá, ali, dali ele só saiu para a sala de hemodinâmica para fazer o cateterismo. Nossa, cateterismo, Nader. Doutor, o senhor fala sempre, o infarto agudo, o que que é, tem o termo agudo e tem um outro termo? É, não, o termo... O agudo é porque já está no pico, talvez. Isso, é, o infarto, digamos assim, que não fosse agudo, seria angina, na verdade, né? Que a pessoa tem algum grau de perda do fluxo sanguíneo gradativo e ele vai sofrendo de angina, né? Vai perdendo gradativamente a função cardíaca, isso é, digamos, sincrônico, né? O infarto não, o infarto é agudo, o infarto é imediato, o infarto é de uma hora para outra, o infarto leva a pessoa imediatamente para o pronto-socorro e o infarto, infelizmente, é uma ameaça à vida, né? Então, doutor, enquanto o Nader procura as fotos... Não, não, eu estava vendo aqui, a Lucimara está dizendo que o doutor Henrique é o melhor cardiologista, foi médico da minha filha, Lucimara Silva. O pessoal está mandando aumentar o ar que o doutor estava suando, o pessoal aumenta o ar que o doutor, acho que ele vai ter um infarto aí no programa. Acho que o doutor estava... Também tem, são, esses são os sintomas, doutor. Eu vou levar vocês dois para dentro do hospital, eu quero ver vocês dois não suar daí. Ó, sabe o que a minha diretora falou? Você de um lado e eu do outro, doutor, infarto, porque tem as duas assim, ó, querendo perguntar e saber. Agora, doutor, sabe o que eu tenho uma dúvida? Tem diferença de ataque cardíaco para o infarto? Ah, o ataque cardíaco era um termo um pouco mais antigo, um termo leigo, em que o infarto era súbito e fazia uma parada cardíaca, a gente chamava isso de ataque cardíaco. Mas hoje já está se abandonando esse termo, porque a gente sabe que o ataque cardíaco pode ocorrer de várias coisas que não infartam, né? Então hoje já está se abandonando esse termo, tentando ser um pouquinho mais específico. Então infarto é uma coisa, parada cardíaca é outra. No caso, eu infartei mesmo? Você tem exame positivo, né? Você tem exame positivo. É, não, eu acho que eu já mandei para o Júlio lá, ver se o Júlio recebeu. Ô, Júlio, olha o WhatsApp, eu já te mandei. Ó, pode colocar aí na frente de falar, mas você importou mesmo. É, a gente não quer acreditar, né? A gente se sente garotão, né? Olha lá, cadê? Olha lá no telão aqui. Doutor, isso aqui é a veia do nada? É. Fica lá, doutor, vai para lá e explica para lá. É, pode levantar aqui, doutor. Então, essas aqui são as artérias que nutrem o coração, certo? Então passa contraste por dentro dela e dela fica mais escura desse jeito. Tem essa principal que está apontada aqui, inclusive esse serviço aqui, gostaria de lembrar, foi o doutor Marcos de Paiva, lá do Hospital Bom Samaritano, tá? Que nos forneceu, ele que fez toda a mágica acontecer, digamos assim. E aqui está a obstrução, né? Esse branco aqui é porque não passou contraste aqui, ó. Isso aí não estava passando sangue dele, então? Não passou, aqui não estava passando. Bota outra imagem, bota outra imagem. Nossa, nada. É, aqui ó, aqui foi tirado foto de outro ângulo e aqui também a obstrução. Olha. Isso aqui deveria estar, devia estar uma faixa escura aqui, né? Contínua. Descendo até o final. Tem a outra também, depois que está inteira lá, que dá, mostra a outra lá. Aí, né? É, e aqui é o renascimento do Nader, né, Nader? Que aqui é depois que coloca o stand. Ó, como é que é a grossura da veia? É, isso aqui a gente não estava conseguindo ver, né? Doutor, o que é esse stand? É uma malha metálica, né? É uma malha... Tipo uma mola? Isso. Uma molinha? Isso, é uma malha metálica, né? Ela é toda rachuradinha, toda aberta e ela vai fechada dentro da artéria. Daí você abre ela para dilatar a artéria, que nem a gente viu ali. Não, bota lá de novo, Marcão, ali, doutor. Você viu uma coisa? Agora que eu prestei atenção, foi duas ali, doutor? Tem duas. É, então. Na verdade, é uma num ponto e outra no outro, na mesma veia? Ah, lá onde que está a flechinha, gente, ó. Não, na outra. Ali é uma, tá, ó. Uma, ela é em cima, aí tem outra embaixo. O que é D.A., doutor? É o nome da artéria, a principal, né? A descendente anterior, é a principal artéria que nós temos, né? Para a nutrição. O negócio ia ser lá na principal, ali, ó. Uma lá em cima e uma aqui embaixo. Isso, exatamente. Nader, para de falar agora, só um pouquinho, Nader. Não, é que é a hora de eu perguntar. Pera aí, deixa eu vir aqui agora. Não é teu coração que estava lá lá em cima, lá. Não, eu vou parar o negócio agora. Gente, aguenta.